E aí, galeras e galeros! Hoje, mano, um vídeo muito sem noção, porque eu não tenho noção do que eu vou fazer. É sério, gente, eu não sei fazer slime. Eu nunca fiz slime, vai ser a primeira vez que eu vou fazer slime. Pra me ajudar, mano, eu trouxe ela, que é minha irmã. Pra quem não conhece, é minha irmã. Por isso, no começo da frase, mas reforcei depois. E ela, sim, tem um pouco de noção de slime. Me conta, Mizinha, como foi a sua experiência? Foi a primeira vez que você fez slime na sua vida. Muito legal! Minha primeira tentativa de slime... Deu certo. E eu vou te ensinar, já que você não sabe fazer bosta nenhuma. Eu sei, sim. Então tem um pouco de bosta. Eu sei fazer bosta no banheiro, entendeu? Bosta nenhuma. Eu sei fazer bosta, então não é nenhuma. Eu sei fazer alguma coisa. Não, na verdade, não é você que faz a bosta. A bosta tá pronta, você só solta ela. Mas o meu corpo por dentro de mim produz totalmente aquela bosta e passa aí pra um lugar que não é adequado falar que é agora. Sim, mas eu só compro um produto também, porque parte da bosta foi pra sua cara. Gente, vocês viram o cenário que bonitinho? E melhor ainda, mano, não vai ser apenas só slime, só a colinha com o que mais vai no slime. Esse negocinho aqui, mais esse negocinho branquinho aqui. Vai ter isso daqui, gente, que eu comprei, que são uns elastiquinhos de prender cabelo. E cada trequinho desse daqui tem 500 elastiquinhos, mano. Então tem muito elastiquinho aqui. Esse negócio aqui, gente, é muito, mas muito fedido. Tem cheiro de queijo estragado com minzinha. Ah, é, gente, pra quem não sabe, eu vou explicar de novo. Pra quem é novo nesse canal... Eu chamo ela de minzinha, porque o nome dela é Breila Yasmin. Quando ela era pequena, meu pai chamava ela de Yasminzinha. Aí como a gente tem preguiça de falar o Yasminzinha, é só minzinha. E até hoje é minzinha. Acho estranho chamar ela de Breila. Pra mim é minzinha e vai ser minzinha. Minzinha cara de caquinha. E o esperado é ficar um slime muito moda. É porque eu vou fazer, né? Então vai ficar muito da hora. Mas é, você se tem minha mão. Então minha mão vai dar azar. Mentira, né? Mas dá tudo certo. Tomara que dê certo. Nem sabe fazer. Eu vou prender agora. Por isso que eu estou nesse vídeo aqui fazendo um slime. Mas beleza, mano. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Pra você não perder nenhum vídeo que eu postar. Porque tá vindo muito vídeo top por aí. E também, mano, eu quero pedir uma coisa muito importante pra vocês. E eu sei que vocês vão fazer, porque eu confio demais em vocês. Vocês são muito top. A minha irmã, essa doida aqui, acabou de criar um canal. E nesse exato momento que eu postei esse vídeo, Ela também postou um vídeo no canal dela, comigo. Então, mano, vai lá no canal dela. Se inscreve lá. Comenta que veio por mim. Porque eu vou estar vendo várias pessoas lá que comentou. Então se inscreve lá no meu canal. Ativa o sininho pra vocês não perder os meus vídeos. Então, gente, vai lá. Porque se você gosta desse estilo de vídeo que eu faço. Você também vai amar o estilo de vídeo que ela faz. Porque vai estar eu, vai estar minhas irmãs, vai estar minha família inteira. Tudo loucão nos vídeos dela. Então, mano, não perde mais tempo. Se inscreve no canal dela lá, que é muito importante isso. E vamos crescer essa família inteira, gente. De várias pessoas e youtubers. Então, beleza. Agora vamos pro vídeo. Minzinha, me ensine como faz esse treco de slime. Que tá o YouTube inteiro fazendo isso já. E eu não faço a mínima ideia como que faz isso. Primeiro, antes de tudo, você tem que cheirar essa cola. Não, Cré. Essa cola fede Richard. É muito fedido. Nossa, Cré. Então, bora, Minzinha. Qual é a medida desse treco fedido que tem que ir nesse pote aqui pra poder virar o slime? Medida vai ser tudo. Gente, isso aqui é muito fedido, gente. É muito fedido. Então, se você ver essa cola, aí vai jogar perfume. Aí não vira slime. Vira um... Não sei como que chama. Na verdade, não altera nada. Olha aqui. Pega lá, então. Não, não pega perfume, não. Pega o de onde? Aperta isso. Minha mita tá... Não, vai juntar. Mano, eu vou ter que pôr a mão nisso fedido. Ai, Cré. É, dá pra colocar então. Aí eu deixo você colocar, não colocar não. E eu sou muito esperto, gente. Ainda porque eu comprei a sacola e nela tá escrito que é cola pra slime. Ou seja, eu acho que só jogar a sacola na mão e começar a brincar já vira, tá ligado? Porque já é o slime aqui dentro. Não, ela é transparente para slime. Ah, nossa, mas é transparente pra fedido. Que coisa ruim do cão. Olha como tá ficando, gente. Parece gel, não parece. É, você também tá no cola aí, você nem sabe o tanto de cola que vai, né? Você tá aqui, ó. É tudo? É tudo? É tudo, não sei, ó. Eu sei quem fazia slime aqui. Então vai, eu quero jogar também um pouquinho também, porque eu achei divertido isso. Gente, eu vou desenhar uma banana aqui, ó. É cremosinha. Ah, super pra ver, né? Misturei. Olha, é cremosinha, hein? Vamos ver, dá pra escrever. Tem mais do Van Gogh aqui. Vamos ver, dá pra escrever um B. Ó, um B. Opa, lá. Dá pra ver um B aqui, não dá? Um B é de banana. Não, é de breila. Que mano, é breila. Ô, meter cola aqui, pode? Tá cometer cola? Mano, você tá perguntando se fode? Ops. Ops. Erro de gravação. Isso é muito... Sai daqui, ó. Lenta a cara aqui, ó. Cai na carinha aqui, ó. Não, não quero fazer não, credo. Pronto, gente. Tô com a minha máscara contra cheiro. Mais rápido que o raio. Mais rápido que o avião. É o super banana. Ah! Então vai, vamos tirar esse negócio de slime aqui agora. Com a minha máscara protetora de cheiro. O miserável é o cheiro. E vamos jogar slime aqui de novo. Ó, ó. A gente é dentro do pote, né? Não é a mão de novo. Ó, ó. É assim, ó. Com categoria. Tá até tremendo. Ah, credo. É lá no meu cotovelo. Essa máscara não tá adiantando nada. Essa máscara tá me suando e fedendo mais ainda. Credo, minzinha. Vai cair, salvo. Ah, até que não vira. Vai cair. Ai, meu Deus do céu. É muito bom isso. Então vai, gente. Já jogou a cola. A cola fedida. Cheiro de Richard. Eu imagino... Nossa piada mesmo. É muito engraçado isso. Só que já misturou. É. Ah, elas fizeram uma mistura, gente. Ela misturou água boricada com bicarbonato de sódio. É sódio, tá, gente? É francês. É, francês. Bicarbonato de sódio. Ela misturou, fizeram essa mistura nesse potinho aqui. E agora pode jogar aí dentro. Pode? Um pouquinho. Vai jogando um pouquinho. Caramba, já tem um pouquinho aqui já. Isso aqui é um pouquinho. Vai jogando um pouquinho em pouquinho. Então vai. Um, dois, três e... Mais? Uhum. Três horas depois... Mais? Não. A gente já chegou? Quando você tá achando ruim, esse daqui é o principal da minzinha. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo muito. Eu me remexo muito. Gente, eu acho que tá ficando, hein? Eu acho que tá ficando, hein? Pode jogar? Vai. Zoooooo. 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 Acho que vou ter que fazer um pouco, ó. Mãe, tia, é a colher. Gente, olha o tanto que vai com o chur de toma. Mostra o seu café. Parece coca. Eu achei que era coca. Até ia pedir um pouquinho. Mas é coca. Só com espuma, só que sem gás. É, e com cafeína. Muita cafeína. Mas coca também tem cafeína, seu otário. Exatamente, mas eu falei muita cafeína, seu otário. Ah, tá, seu otário. Gente, não deu muito certo aqui, porque os ingredientes acabaram. Então vamos lidar agora com espuma de barbear. Nossa, teve um cheirinho bom. Vamos ver. Ó, parece, gente, que não tá virando bosta nenhuma ainda. Mas vamos ver. E se vira. A intenção que eu tô aqui, gente, parece de um jogador de futebol quando joga a Copa do Mundo na final. E eu acho que é agora, molequinho. Não tem mais. Mas se eu vou não vir agora. Aí, ó. Ah, filho, tem a louca. Você tá me tirando? É, eu tô tão louco, então. Para, eu sei fazer esse negócio aqui. Você não sabe de nada. Não, agora sim. Você não sabe de nada. Mano, pegou de sua cara, parça. Tá linda, né? Uma bosta. Tá ficando duro, não tá? Tá, ficando duro. Tá bom. Mete tudo, joga tudo aqui tudo. Nossa, tá igual de sua cara mesmo. Ah, quer virar mesmo. Eu sei. Mano, ele tá duvidando de mim. Isso que eu tô acreditando. Segura, pião. Tá falando na minha garganta. Eu pergurro o meu. Parça, ele estupido no potencial. Quando todos disseram que você não vai conseguir, eu acreditei em mim. Tem que acabar agora. Ninguém acredita, tá ligado? Mano, tá velho? Como assim? Tá guardado? Parça, olha aí como que eu sou lindo. Olha aqui, gente. Slime perfeito. Você não vai achar slime assim no mercado hoje em dia. Não, acabou tudo. O mercado não vende slime. Nossa, mentira, você é burro. Ah, estragou? Não, mãe. Não, estragou, mãe. Ela tá bonitinha. Ela tá bonitinha. Precisa de um monte de clara de ovo. Agora é um slime francês, né? Vomitou de gato. Não, gente. Ela tá bonitinha. Calma, gente. Vai dar do certo. Apenas erro de gravações. A colher é isolado. Pra que colher assim a mão? É como que é a mão, então. Mexe aí, menininha. Vai uma coisa que presta na sua vida. Eu não sou a coisa que presta na minha vida. Ah, ah, ah. Que bebida. Ah, ah. Então, gente. Agora vamos pro ingrediente secreto. Que não é secreto porque eu falei no começo do vídeo. Que é esse negocinho aqui, ó. As borrachinhas pra ver se dá aquela consistência boa. Caramba, aí tem 500 borrachinhas? Que legal. Deixa eu levantar. Parece que tem três. Dois mil anos depois. Eu acho que o segredo do slime é o elastiquinho, gente. Ainda fazendo errado esse tempo todo. Tem que ficar elastiquinho aqui pro slime. Vocês não estão entendendo. I am humble. Ah, eu sou mal. Cara, no começo desse vídeo eu tava tão esperançoso que ia dar certo isso. Mas muito esperançoso. Acabou a borrachinha, gente. Agora... Põe amido de milho pra ficar duro. Abobrinha. Pega lá. Pega lá. Pega lá, gente. Vai dar errado. Não, dá. Mais do que já deu? É impossível dar mais errado do que já deu aqui, gente. É legal aqui, ó. Você enfia o dedo aqui e já sai com três anéis. Já dava um certo aquela hora. Joguei mais bicarbonato, cagou tudo. Tá vendo? Valei. Juba a cabeça. É, eu sou moda. Não, eu sei fazer nada. Você não sabe nem nada. Olha a cara da vergonha aqui. A cara da derrota lá. Um dia ainda vou provar meu potencial. E vocês vão rir de mim. E vocês vão rir... Vão... Nada a ver, tá ligado? Do que não existe um tipo de slime que faz isso. Já acabou o limite, tá ligado? É. Eu vou ver o vídeo já. Não tem mais o que fazer. Eu vou do Tsuru também, aí. Ah, é. Tem que ter o toque final, né, gente? É, tá ligado? Vocês perceberam que são vários toques finais aqui, né? Nunca acaba. Tem uns 30 toques finais aqui. Aí, ó. Pronto. Está pronto o sorvetinho. Tcharam. E aqui está o nosso slime maravilhoso, que não deu muito certo, mas que... Colocar um. O que vale é a intenção. Colocar um. Agora, virou casinha, putzuru. Eba. Vamos personalizar ele aqui agora. Tsuru, você está feliz? Me diga. Não? Ainda bem. Mentira, ele falou assim que está muito feliz com a nova casinha dele. E no cenário, era muito triste pra ele. Ele é um dinossauro. Aquele... Como chama o dinossauro? Ele é um terodáptio. E vocês sabem muito bem como foi o fim dos dinossauros, né? Em meteoro. Não, tem um meteoro vindo lá. Olha lá, Tsuru. Outro meteoro. Chega! Mentira, já que não vai usar mais barbinha. Não, não. Deixa eu fazer uma coisa que tiver pra você. Tá virando água, rindo. Peraí aqui, ó. Mãe tia, virou Papai Noel, crianças. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí. Compartilha pra todo mundo. Não faça igual a gente fez, porque deu muito errado isso. A gente não sabe qual foi o erro. Sabe sim, mas não vamos falar agora. Se você tiver mais ideias de vídeo como esse ou outro tipo de vídeo, deixa no comentário aí que eu vou estar vendo todos. E vou estar fazendo alguns. E também deixa no comentário aí a receita certa de como faz um slime certo. Porque a gente não sabe fazer nada. Achei que minha irmã sabia fazer, mas ela não sabe fazer nada. Eu sabia se você não tivesse colocado nada. Você sabia! Você sabia! Você que estragou. Olha o que virou isso aqui. Você que estragou. Uma borrachinha com slime. E vocês querem uma dica? Toma uma banana porque é saudável e você vai demorar mais pra morrer. A não ser que ao acabar de fazer um slime igual esse, você pega, coma ele e morra de intoxicação alimentar. E tchau, tchau. Eu vou matar você inteiro. Vou matar você inteiro. É, tem que matar pela metade de mim só? Tchau, tchau. Tchau, tchau.